Olá! 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 Hoje eu vim trazer um ASMR bem gostosinho, com pincel na tela, na tela. Para você dormir e relaxar. Se você gostar desse ASMR, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Então, vamos lá! Olá! Eu vou começar por esse daqui, que eu acho ele bem gostosinho, bem relaxante. Vamos lá! 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 Então, vamos lá. Pincel, pincel. Pincel, 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 pincel. Relaxe, relaxe, relaxe. Pincel, pincel. Pincel, pincel. 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 E aí Relax 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 O último Eu adoro espiço Espero que vocês também gostem Eu vou fazer uma espécie de espécie de espécie Tóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquitóquit oi 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 bom pessoal espero que tenham gostado deste vídeo mais calminho com o pincel na tela para você relaxar não esqueça de deixar o seu like se você gostou se você ainda não dormiu beijos beijos e até a próxima e aí Obrigado.